Eu penso que é um ponto muito importante, gente. Lá na frente, tenho certeza que vai comemorar esse ponto fora de casa com os jogadores a menos. Tem toda a razão, Roger. Lá na frente, esse ponto será comemorado. O Roger saiu de campo ontem adjetivando a arbitragem na minha opinião como deveria ser adjetivado. Ele fala lixo, lixo, lixo várias vezes. Vamos lá. É possível analisar o desempenho do Internacional sem passar pela arbitragem, Ribeiro Neto? O que é possível analisar é a forma como o Inter conseguiu aguentar a pressão do Cruzeiro, que é elogiável. O Inter estava bem no 11 contra 11? Não, aí que está. O Inter não estava bem no 11 contra 11. Isso é um recorte? É um recorte. Mas temos que analisar. Quando o Inter perde o jogador e a expulsão foi justa, entendeu? Ah, mas era para amarelo também. Era o segundo amarelo. Ia ser expulso igual. Então, o Internacional modifica completamente a sua estratégia e aí vai para um outro tipo de jogo. E o Inter foi muito bem. É óbvio que teve que contar com o Anthony fazendo uma baita defesa. Beleza. É do jogo também. Agora, no 11 contra 11, o Inter não conseguiu nem de perto o desempenho que teve no último jogo. E eu acho que essas coisas a gente tem que analisar. Porque o Inter agora, domingo, vai enfrentar o Juventude e nós vamos ter que tipo de jogo o Inter vai fazer. Ou seja, o Inter não está conseguindo ter desempenho fora de casa. E isso também é uma questão preocupante. Agora, no que concerne ao ponto que o Inter ganhou, parabéns ao Inter. Parabéns. Foi um baita do ponto conquistado diante do cenário que estava sendo visto. Interessante. O Ribeiro fez uma distinção aqui. O Inter 11 contra 11 e a circunstância do jogo que faz com que o Inter comemore esse ponto conquistado. Eu acho que o Inter conseguiu aquilo que queria. Ontem eu trouxe uma preocupação aqui em relação ao Roger, especificamente, daquilo que ele apresentou no Grêmio e também no Juventude. Uma dificuldade para jogar fora de casa. Esse Inter está crescendo, está evoluindo, precisa ainda melhorar. Até por uma questão de entrosamento, novos jogadores chegaram. Agora, fora de casa, quando o Inter entra com a missão de empatar, e essa é a ideia que o time me passa pela postura que apresenta mais uma vez jogando como visitante, tu está mais perto de perder. Porque eu olho para a escalação do Inter ontem e eu vejo o meio campo com o Fernando, que é muito bom jogador, Thiago Maia, ou seja, são volantes também de construção. O Inter com três meias, com centroavante de qualidade. O Inter não tinha um time ontem para ficar todo atrás esperando o Cruzeiro, só marcando sem qualidade para sair. Mas era a postura, era a ideia. Eu não sei se seria pelo jogo inteiro, mas foi enquanto o Inter teve 11 contra 11. E aí depois, óbvio, foi uma obrigação porque tinha um jogador a menos. Então eu acho que fora de casa o Inter precisa ser mais corajoso, porque tem qualidade para jogar melhor e vencer fora de casa. Olha, quando a gente estava fazendo a cobertura do jogo ontem no Voz do Gigante, quando saiu a escalação, e é a mesma escalação, os 10 do campo pelo menos, o Rocher saiu para o Antônio entrar. Nós fizemos uma enquete e a gente perguntou, acerta o Roger Machado em manter a escalação? A resposta foi 92% para sim. Beleza. Agora, o que a gente viu no campo, a gente viu que não adianta manter a escalação e os 11 iniciais se a tua postura é diferente. A tua postura no Mineirão foi diferente da postura no Beira-Rio, mesmo com os 11 iguais ou com os 10 em campo, porque o Inter permitiu que o Cruzeiro jogasse. O Inter não fez a bafa da saída de bola. O Inter não fez com que a zona de conforto do Cruzeiro fosse abalada. Pelo contrário, o Matheus Pereira tinha tempo para olhar o jogo e trabalhar a bola, mesmo não tendo um lateral direito de forma aguda como o Willian, o Cruzeiro jogou muito também. Esse Matheus Pereira joga muito. O Matheus Pereira joga demais. Esse Matheus Pereira joga muito. Então o Inter sucumbiu a este único jogador. Aí, tu pode até me dizer, ah, mas antes da expulsão ele também estava mal, só que o contexto do jogo é de 90 minutos. O jogo pode mudar no segundo tempo. Se ele tem 11 contra 11, talvez ele ia mudar e arrumar o jogo de outra forma. Então, assim, é um tanto, acho que é um tanto, vamos dizer, a gente não pode deixar de olhar a expulsão. E eu vou divergir de novo, Ribeiro. Eu acho que tem critérios e critérios. O Rorreo, ele tem 1,91. O menino, o Caio Jorge, que ele fez a falta, tem 1,70. Quando tu vai cabecear uma bola com o braço, em nenhum momento ele joga o cotovelo. Ele vem aparado no braço, como todo mundo faz. A única diferença é que tendo 1,90 e tendo 1,70, o braço vai bater. Eu vou adotar o mesmo critério, Bruno Soares. Eu vou adotar o mesmo critério, de um lance semelhante, que aconteceu recentemente com o jogador do Grêmio, Gustavo Nunes. Gustavo Nunes. E eu vou adotar o mesmo critério também. Não era para a expulsão. Assumiu o risco. Só que já tinha cartão amarelo. Poderia ter dado o seguinte. Assumiu o risco. Assumiu o risco. O VAR ia chamar. Como é que ele abriu? Não, ninguém disse que ele abriu. Não, ele disse que não teve o movimento. Ele não teve o movimento. Não teve o movimento. Mas é claro, mas é que quando tu vai com o braço aberto, tu corre. Mas o Gustavo Nunes também não teve o movimento? Não, vamos lá. A partir de agora, para o Grêmio e para o Ribeiro, o jogador de futebol vai pular para um cabeceio com as mãos amarradas para trás. É assim que vocês querem que o jogador cabeceio... Bruno, Bruno. Cara, é normal o movimento. Ele não faz assim. Ele está com o braço aberto, então, somente. Não é isso. O que a gente tem que discutir é isso vale para o Rorreo, vale para o Gustavinho e vale para tantos outros jogadores. Beleza, teve critério. Errado. Quero concluir. Quero concluir. Quero concluir. Por mais que não exista a intenção manifesta do Cotovelaço... Não teve, só o Rorreo viu isso. Não teve, só o Rorreo viu isso. Não teve, só o Rorreo viu isso. Ele sobe com o braço aberto e a arbitragem no Brasil considera isso lance para expulsão. Tá aí, tu considera o quê? Eu considero, de acordo com o critério da arbitragem, que o jogador num lance assim, ele assume o risco quando vai para o braço aberto porque ele sabe que a arbitragem vai botar para a rua. E a arbitragem que está errado? Ele sabe, o risco é que ele sabe que ele vai para a rua. Não, ele não sabe que ele vai para a rua. Ele sabe porque o critério da arbitragem é... Não, não, não. Se tu vai saltar com o braço aberto dessa forma, por mais que não tenha intenção, o árbitro do Brasil vai te botar para a rua. Quem jogou bola, pelo menos uma vez na vida, sabe que tu tem que abrir o braço. Eu compordo, Bruno, essa arbitragem no Brasil está considerando lances assim como lances de expulsão. Por isso que eu estou criticando a arbitragem. Não, e se tu pegar um árbitro... Aí eu vou voltar na questão do Roger. Não, não, não. Tu acha que o jogador não é preparado para saber o critério da arbitragem? Desculpa, deveria... Desculpa. Só para que vocês estão... Talvez o Hohel não cheguei lá ontem. Vocês estão brigando com a imagem, tá? O Hohel, ele não salta com os braços abertos. Ele primeiro livra o jogador e depois salta. Ele abre o braço. É normal abrir o braço. Bota de novo. Bota de novo aqui. Olha a imagem. Olha o lance aproximado. Olha o lance aproximado. Vamos lá. A falta. Falta. E depois ele vai... Falta. Falta. Foi a falta. Não, não, não. Mas não para expulsão. Bruno, Bruno, Bruno. Nossa, expulsado, mas eu disse a loucura. Vamos botar a imagem de novo. Vamos botar uma imagem de novo. Só um pouquinho, só um pouquinho. Então, tchau, tchau, pega agora no Caio Jorge. E olha o braço do Caio Jorge. Ele faz a mesma coisa. Olha só. Cara, ele pula aqui, ó, no corpo do Hohel igual. Olha ali, ó. Ele chega a empurrar o Hohel. A diferença é a altura. É a mesma coisa. Daí não pega na costanha do último moço. Claro, cara. Foi o que eu disse. É normal. Só que assim, a gente não pode... É impres... A gente não pode. Eu decidi cada vez. É bom discutir isso aí, cara. Com todo respeito, assim, ó. Não, com todo respeito mesmo. Cada um tem a sua opinião. Não, tu joga futebol com o braço aberto. É normal. Lance, no mínimo, para cartão amarelo. Mas é o que a gente está dizendo para cartão amarelo. Sabe por que o VAR... Olha só. Ok. Sabe por que o VAR não foi nem no VAR? Ele não foi nem no VAR. Porque assim, até deixar claro, né? Talvez para o nosso telespectador. Se ele dá um cartão amarelo e um vermelho, não haveria influência do VAR. O VAR não poderia chamá-lo para pegar e reverter o cartão. Mas como ele deu o cartão vermelho direto, o VAR poderia ter chamado. E aí, ele então poderia tirar o cartão vermelho e dar um amarelo. Só que ele já tinha o amarelo. Então é por isso que ele não chamou. Claro, claro. Então, o grande negócio não está no amarelo. O grande negócio está na imprudência do Huggel. Obrigado. Não, ele seria expulso de qualquer jeito. É isso que eu estou tentando falar. Desde o início. Ele seria expulso de qualquer jeito. O que a gente está debatendo é que não era para ver ver o direto. O jogador no Brasil tem que entender que em lances assim, a arbitragem vai considerar lance para expulsão. Por mais que não tenha a intenção de acertar o jogador adversário. Em quantos países a arbitragem não é profissionalizada? Eu vou te dar um exemplo, tá? Eu vou te dar um exemplo. Um lance assim, talvez numa arbitragem sul-americana não seja expulsão. Em quantos países... Arbitragem sul-americana, libertadores, não seja lance para expulsar. Em quantos países nós temos aí a arbitragem não profissionalizada? Não faço a menor ideia. Um abraço para o Zé Aldo, inclusive. Não faço a menor ideia. Então assim, ó... O forte abraço para o Zé Aldo. O que eu sei... Desculpa não ter essa informação aqui. E jornalista falar que não sabe, está tudo certo também, né? Porque às vezes tem aquela... Não, gente, a gente tem que ter todas as respostas. Não, não faço a menor ideia. Mas a minha pergunta é intencional justamente para causar essa reação. Porque o único lugar, um dos poucos lugares que eu sei é do Brasil. No Brasil não é profissional arbitragem. Então, um e-mail ou um comunicado ou um pombo-correio da International Board para uma federação onde nós temos uma arbitragem que não é profissional não serve para absolutamente nada. Nós vamos seguir vendo árbitros caseiros, medrosos, com medo de se assegurar com o apito nos 90 minutos. Com medo do VAR. É isso que nós vamos ver em 2025, 2026, 2027. Os donos da bola vão estar aqui e a gente vai estar fazendo a mesma análise. O despreparo da arbitragem barra árbitro caseiro e com medo.